Vibrador vicia. Dia sim, dia não, alguém vem com as polêmicas dizendo que quem usa vai perder a sensibilidade, nunca mais vai conseguir gozar sem, ou então dizendo que causa uma dependência severa. Mas, afinal, vibrador pode ou não fazer mal? Apesar dos hates da torcida contra, venho dizer que vibrador não vicia. O que pode rolar é um apego pela possibilidade de gozar sem muita burocracia com uma coisa que só existe por um motivo, te fazer feliz. Vício é algo que depende de fatores fisiológicos e psicológicos pra acontecer e o vibrador em si não pode causar isso. Só vira algo preocupante se você começar a perder compromissos importantes pra usar o querido. Quando isso acontece, tem mais a ver com a dependência pelo prazer da masturbação e pode rolar até com a sua mão. Agora, largar contatinhas que prometem tudo, não entregam nada, é um dos efeitos colaterais satisfatórios desse contrato. Usar vibrador também não tira a sensibilidade da vagina, tá? As meninas conversaram com especialistas e elas disseram que pra isso acontecer, você precisa lesionar os nervos daquela região. Isso não acontece com o uso rotineiro do vibrador. O que pode acontecer, sim, é uma diminuição da sua sensibilidade, mas só se você usar todo dia, do mesmo jeito, no mesmo lugar. E mesmo assim, é uma reação temporária que, dependendo do caso, vai passar em alguns minutos, algumas horas ou alguns dias. Pra voltar tudo ao normal, é só focar em outras partes do seu corpo, explorar novas formas de sentir prazer e já já você fica pronta de novo. Não só os vibradores não fazem mal, como podem ajudar no tratamento de algumas doenças, como a vulvodínia e vaginismo, que causam bastante dor e desconforto. Ele dá uma força pra soltar pontos de tensão da vulva e do canal vaginal e dessensibiliza algumas regiões, o que traz alívio. Então ele pode ser indicado, inclusive, por fisioterapeutas pélvicas, junto com o acompanhamento de ginecologistas e psicólogas. Esse acompanhamento é importante pra você fazer o tratamento bem certinho. Pois é, além de jogar bem no amador, ele ainda arrasa no profissional. É disso que a gente tá falando. Não dá pra perder de vista também que inventar mitos sobre vibradores é uma forma de nos afastar do nosso próprio desejo. Então bora ficar atentos, porque se tem uma coisa que a gente não precisa largar de mão são os vibradores.